Enquanto mãe, eu tenho resultados que o meu coração queria muito, mas que a minha razão não me apontava. Pode parecer loucura. A mãe queria escutar a criança chorar, mas era o meu desejo que eu escutasse pelo menos o choro da minha filha. Eu não tenho treinamento, nem condição emocional de enfiar uma cânula no pescoço da minha filha. E se isso não for feito, ela morre. Tudo que o juiz me deu, o desembargador tirou. A saúde destas meninas está ameaçada. Quem acompanha o Alterosa Alerta já conhece as gêmeas Catarina e Luísa. As duas são portadoras da síndrome de Down. Elas nasceram prematuras e cardiopatas. Catarina depende de aparelhos respiratórios. E a Luísa se alimenta através de sonda. Elas só estão em casa graças a uma decisão judicial que garantiu o atendimento domiciliar a elas. As meninas fazem uma frequência intensa de intervenções de profissionais da área de saúde. De físio, de fono, de teó. E é essa frequência que veio fazendo com que elas ganhassem resultados muito positivos. E isso é devido à intensidade e à especialização dos profissionais que estão aqui. Se elas não tiverem esse atendimento em casa, elas não têm que ter esse atendimento no hospital. Então, eu acho que o atendimento domiciliar é importante por estar presente com a família, o contato com a família toda. Só de estar em casa não tem o risco de infecção que elas teriam no hospital. Então, toda essa equipe garante a evolução delas. Atualmente, as crianças recebem em casa a assistência completa da operadora. Mas, a qualquer momento, essa história pode mudar. É, esse mês de maio eu recebi uma ligação me comunicando, né, da Unimed, me comunicando que a liminar tinha sido suspensa. E eu não consegui nem continuar a ligação porque eu não acreditava. Até esse que, se a Unimed não tivesse medo da opinião pública, ela teria retirado, porque ela pode, ela teria retirado tudo da minha casa. Equipamentos, tudo. A qualquer momento? Pode, porque foi concedido o efeito suspensivo. Então, tudo que o juiz me deu, o desembargador tirou. O que eu já fiz foi recorrer, porque eu acredito no judiciário. Eu acho que isso foi um erro. É, foi um equívoco gigante. Eu espero que o judiciário, na figura do desembargador, do colegiado, volte atrás e dê uma decisão justa. Eu quero ver as minhas filhas na piscina, nadando, sem nada. Eu quero as minhas filhas como qualquer criança, sendo crianças. Eu quero as minhas filhas. 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 Eu quero as minhas filhas.